Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é, devo desistir dessa pessoa? Vamos ver se você deve desistir dessa pessoa? Você vai mentalizar a energia da pessoa que você gosta e vamos descobrir se você deve desistir desse ser humano. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, mas também é uma tiragem atemporal, serve para qualquer momento que você for assistir esse vídeo aí, tá bom? Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Desde já eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem mandado os seus depoimentos, todo mundo que tem participado do canal direto ou indiretamente. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Opção número 1, a pedrinha branca. Opção número 2, a pedrinha verde, para quem está no relacionamento com essa pessoa ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Opção 3, a pedrinha roxa. Opção 4, a pedrinha preta. Para quem nunca teve nada, é alguém que você está conhecendo, é alguém que você já conhece e você quer saber se você deve desistir de vez dessa pessoa. Pessoal, o canal Enigma do Oriente é um canal que tem parceria com outros canais e eu trago aqui o canal hoje da minha amiga Nugum Tarô. Dá uma passadinha lá, é N-U-G-U-M, Nugum Tarô. É um canal maravilhoso, a pessoa tem o dom maneiro também, é uma pessoa que sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Então vale a pena você conferir. Quem for lá no canal da Nugum Tarô, botar nos comentários lá. A pessoa que mais colocar nos comentários que o canal Enigma do Oriente está falando dela, vai ganhar 5 respostas, tá bom? A pessoa que mais colocar nos comentários lá do canal Nugum Tarô, falar, eu quero participar da promoção do canal Enigma do Oriente. Quem mais colocar comentários lá, vai ganhar 5 respostas. E também no canal Cantinho da Maria Mulambo, da minha amiga Keisa. Quem for lá no Cantinho da Maria Mulambo, encher de comentários, se inscrever no canal, também vai ganhar 5 respostas, hein? Tô tentando ajudar vocês. Então vai lá no canal das minhas amigas, curtem, digam que o Igor mandou vocês lá, se inscreva no canal e você vai ganhar aí suas 5 respostas. Quem mais fizer, tá bom? E durante o vídeo eu vou falar 3 palavras, quem juntar as 3 palavras vai ganhar 5 respostas. A primeira pessoa que mandar as 3 palavras, pra mim, vai ganhar 5 respostas, tá bom? A corrente, a energia da tiragem de hoje, a camanha e a manjar, coloca o seu nome, nome, nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer ao seu lado, das pessoas que você ama. Que mãe e a manjar abençoem todos. E participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas, tá bom? WhatsApp 21 98 655 6776. Está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também. Traz a sua energia pra cá, vamos ver se você deve desistir desse ser humano. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Vamos que vamos, hein? Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem começar, tá bom? Viva a mãe e a manjar, a doiar. Você deve desistir dessa pessoa? Você já se perguntou isso? Lembrando que a opção número 1 é pra quem já teve relacionamento ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa maravilhosa pra cá e vamos desvendar se você deve desistir dessa pessoa de vez. Porque às vezes, gente, não tá dando certo, né? Ou às vezes a pessoa não anda, não se mexe e você perdendo tempo e a vida passa rápido, né? Pra você escolher a opção 1 da nossa mãe e manjar a pedrinha branca, se você deve desistir desse ser humano. A carta que iniciamos é carta do diabo. É uma carta de apego, tá, pessoal? É uma carta que fala de apego, é uma carta que fala de muito desejo. Ou seja, você tem muito apego por esse ser humano, você tem muita vontade de estar com ele, é quase uma obsessão sua. Muitas vezes você não sabe nem se é amor, tá? Pra quem escolheu o segundinho, você é uma pessoa que sente muito ciúme desse ser humano ainda, muito desejo, muito tesouro e muita vontade de estar junto. De uma certa forma, você sente muita confusão também. Por quê? Tem hora que você quer que a pessoa assuma, tem hora que você quer que a pessoa se aproxime, entendeu? Então você vive esse dilema. Mas o que eu posso te falar, se você deve desistir orando a essa pessoa? As cartas mostram o seguinte, se você acreditar ou não desistir, haverá uma movimentação dessa pessoa ainda, aonde você vai ter sucesso nessa situação. Resta saber se você está disposto ou disposto a se permitir isso, entendeu? Haverá uma rápida evolução nessa situação, não vai demorar mais, mas você tem que saber gerar essa energia. Por quê? Tem momentos que você deseja muito essa pessoa e tem momentos que você quer que ela desapareça. Então você fica nesse dilema, mandando duas informações diferentes para o universo. se você resolver escolher uma opção e, um exemplo, se você realmente quiser essa pessoa, seu objetivo vai ser alcançado, tá? Pode ter certeza. Desde que você realmente queira isso e isso virar para você. É o que a espiritualidade manda te dizer. Por que isso? Porque essa pessoa também gosta de você e você ainda vai ter satisfação amorosa com essa pessoa. Então, portanto, você não deve desistir. Por quê? Você logo vai estar celebrando. Logo, logo você vai ser recompensada ou recompensado por toda essa vontade, por todo esse amor que você tem, por todo esse desejo que você tem, desde que você saiba realmente o que você quer. A espiritualidade manda te dizer que vocês vão ter um encontro ainda, tá? Um encontro íntimo, onde vai ser lá uma harmonia para vocês. Mas é lógico, se você acreditar, muitos querem, poucos acreditam e nada acontece. Simplesmente é isso que ocorre. Bom, vem notícias para você, vem mensagens aonde essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade. É uma pessoa imatura também, verdade seja dita. Mas a pessoa também não perdeu o fogo nem a paixão por você. E por isso existe a possibilidade de vocês terem essa reconciliação ainda. Porque essa pessoa também gosta de você. E eu vejo essa pessoa aqui com mais compreensão, sabendo melhor o que ela ou ele quer ainda com você. Mas a pessoa também acha você muito confusa ou confusa. Por isso esse distanciamento também. Então você já sabe, se você resolver essa questão que eu estou dizendo, a questão onde você deve saber realmente o que você quer, você vai ter o que você deseja. Porque a espiritualidade está te dizendo que basta você aceitar realmente o que você quer, tirar essa confusão momentânea que você está tendo, que você vai ter boas notícias, tá? E são notícias inesperadas que vão trazer uma estabilidade para você, aonde vai resolver essa situação de uma hora para outra. você vai ter que tomar um susto. Por quê? Esse ser humano vai te oferecer uma estabilidade, já planeja isso, ele ou ela. Só o que não fez ainda, porque vocês estão andando uma energia ao contrário a isso. E com isso há bloqueios, há afastamento, acontecem tecidos que afastam vocês para vir mais. Mas, enfim, o que essa tiragem do número 1 quer te dizer é para você não desistir do amor que você tem por essa pessoa. Pelo contrário, está falando para você acreditar, se entregar, vibrar uma boa energia, porque a nova oportunidade virá de você ter o seu desejo realizado. Qual é o seu desejo? De vivenciar uma vida com essa pessoa. De ter a oportunidade de ter um grande amor com essa pessoa, porque você acha essa pessoa muito especial, e você sente saudade, sente amor. E aqui a espiritualidade fala que vai haver um recomeço. Se assim você quiser, basta você se policiar, mandar e mandar uma energia de positividade para o universo, para que você seja atendida ou atendido. Porque, meu amigo, minha amiga, se você que quer não acredita, imagina as outras pessoas. Você entendeu? Muitos querem, mas poucos acreditam. Por isso que a maioria das pessoas não consegue seus objetivos. Só você olhar no comentário e como tem gente que acredita e consegue o que deseja. Tudo é fé, gente. Tudo é energia. Nós somos movidos à energia. Quando você aprende a lidar com as energias, você materializa qualquer coisa que você quer. Fica a dica do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa foi a opção número 1. Deixa eu beber errado aqui. Pessoal, quero lembrar vocês do número 1. Se não combinou com a sua realidade, assista ao montinho número 2, que também serve para vocês, ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de audiogramação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo seus objetivos aí, tá? E fico muito feliz. Durante o vídeo, pessoal, eu falo 3 palavras, tá? São 3 palavras, onde você vai juntar essas 3 palavras e vai mandar para mim via WhatsApp. A primeira pessoa que mandar via WhatsApp as 3 palavras vai ganhar 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. E pensando em uma forma também de vocês ganharem também mais respostas, eu tenho 2 canais de 2 amigas, aonde vou passar o nome agora. Quem for nesses canais e inscrever, eu vim aqui a manda do Igor, ele pediu para curtir o seu vídeo e se inscrever, e ele está falando do seu canal lá. Quem mais fizer isso nos comentários dos canais que eu vou falar aqui vai ganhar 5 respostas também, tá bom? O primeiro canal é o canal NU, Nugum Tarô, gente. Vai lá no canal Nugum Tarô, enche de comentários lá no canal da minha amiga, e o outro canal é o Cantinho da Maria Mulambo. Vai lá no canal Cantinho da Maria Mulambo, enche de comentários, se inscreva, quem mais fizer vai ganhar também as 5 respostas. Bom, eu estou dando meio para vocês participarem e ganharem. Basta você se esforçar também. Curte, se inscreva no canal aqui também, que é muito importante, né? Vamos agora para a opção 2, a pedrinha da cor verde. Salve a Mãe Amanjá. Será que você deve desistir dessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, e ative o nosso sininho aí. Salve a Mãe Amanjá. Adorei a Mãe Amanjá. Vamos ver qual a Mãe Amanjá. Se você insiste ou se você desiste desse ser humano aqui, pessoal, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção número 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Ou estão tendo, ou estão vivenciando esse relacionamento ainda com essa pessoa. Para você que escolheu aqui a opção número 2, a pedrinha da cor verde, se você deve insistir nessa pessoa. Bom, preste para você. Você deve desistir dessa pessoa, né? Porque eu posso te dizer o seguinte. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está dando muito ouvido a outras pessoas. Tem muita fofoca envolvida na relação de vocês. Isso trouxe ou traz momentos difíceis para vocês? O que acontece aqui? Essa pessoa é um pouco imatura e ela se permite acreditar em tudo que as pessoas dizem. ou ir pela cabeça dos outros. Aqui fala o seguinte. Se você quer essa pessoa, você vai ter também essa pessoa. Só que é uma pessoa que pode ter te traído ou você pode achar que ela te traiu. Ou seja, é muito difícil você viver com desconfiança. Então, aqui é falado que você realmente deve desistir dessa pessoa. Por que desistir? Porque qualquer relacionamento quando começa ou quando tem algo tão grave assim que possa ter atrapalhado ou quando já tem desconfiança, ele não vai dar certo de forma alguma. Por quê? Você é o tipo de pessoa que você não vai conseguir esquecer o que aconteceu. Estou falando para quem foi traída ou traído, tá? Ou para quem desconfia desse cinema. Se você não é essa pessoa, desconsidera essa tiragem que não é para você. Bom, para você que vive essa situação que eu acabei de falar, é uma situação que te deixa muito mal. Uma situação que te deixa sem saber realmente o que você quer. E isso, eu posso te garantir. Se você resolver perdoar esse ser humano, perfeito. mas perdoar e esquecer, aí não é para você desistir. Mas, está sendo dito aqui que você é o tipo de pessoa que não consegue esquecer das coisas. Caso você seja essa pessoa, aí você tem que desistir. Porque aqui o perdão é necessário para que vocês possam ter estabilidade e para que o relacionamento sério entre vocês vai acontecer. Se você perdoar, entenda de uma vez por todas, se você perdoar, você vai ter esse ser humano do seu lado e vocês vão se informar com a família. Tem que perdoar, entenda, senão não vai dar certo. Estou sendo bem honesto aqui com vocês, hein? Então, analisa o que está sendo falado. Agora, se você não conseguir perdoar, realmente você deve deixar para lá porque vem um novo amor para você. Preste bem atenção. Muitos de vocês estão vivendo uma vida onde você está perto de ter uma depressão, você vive cheio, você vive em tese, você vive com dúvidas, você está deixando de viver por causa de uma pessoa. Por isso que, para muitos de vocês, está sendo falado para você desistir. Está sendo falado para a pessoa que não consegue tirar a situação da cabeça, a situação que aconteceu, aquela tristeza, e isso está acabando com você. Então, a espiritualidade fala antes de você gostar de alguém, você tem que gostar de você nele. Se você não sair dessa tristeza, se você não sair desse desespero, você não vai conseguir viver uma boa vida daqui para frente. É chegada a hora de você querer acordar, se valorizar, se colocar em primeiro lugar para você poder trazer para você a energia do amor, que vem um novo amor para você. Se você realmente se colocar, se colocar em primeiro lugar, você vai dar a volta para o cima e vai vir um novo amor para você, onde você vai vivenciar uma vida melhor. Porque hoje a sua vida é uma vida de dúvidas, é uma vida de engano, uma vida de medo, você vive uma angústia, você não consegue realmente sair dessa situação. Muitos de vocês podem estar indo até em psicólogo ou podem até estar fazendo trabalhos espirituais para tentar tirar essa tristeza dos seus caminhos, entendeu? Agora, um outro grupo de pessoa, é o grupo das pessoas que não devem desistir. Presta atenção. Para você que não deve desistir, é você que não foi traído ou traída, você que não desconfia dessa pessoa, vocês sim não devem desistir que vai ter um momento bom para vocês. Essa pessoa volta demonstrando amor, tirando a tristeza do seu coração, trazendo uma estabilidade e tirando todo aquele desespero que você estava tendo. Para quem não desconfia dessa pessoa, para quem não foi traído, você não deve desistir. Para quem foi traído ou desconfia de traição, você realmente deve desistir porque isso está te fazendo mal. ficou bem claro, não é, pessoal? Essa foi a tiragem número 2 da mãe Emanjá. Tiragem forte, não é, pessoal? É difícil para mim chegar aqui e falar que você deve desistir de uma pessoa que você gosta. Mas viver com alguém que você desconfia realmente não tem como dar certo. Tá bom? Se eu não combinou com você, faça uma tiragem com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, tá? De segunda a sábado. Participe da nossa promoção também, onde eu respondo as 5 perguntas. Não deixe de participar. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Palavra premiada VINHO. Canal Enigma do Oriente, vamos para a opção número 3, a pedrinha da cor roxa, tá, pessoal? Vamos ver na pedrinha da cor roxa se você deve desistir dessa pessoa. Lembrando que a pedrinha da cor roxa é a opção número 3, são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano. Mentaliza aí essa pessoa. Já falei a primeira palavra premiada. Vamos ver aqui agora para você que nunca teve nada com essa pessoa se você deve desistir dele ou dela. Você já se inscreveu no canal, já deixou seu like, já ativou o sininho? Gratidão, gratidão, gratidão. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Lembrando que todos os decks são preparados antes de começar a nossa tiragem. Salve a mãe e a mãe já. Vamos ver com a mãe e a mãe já aqui. Se você deve desistir dessa pessoa, é alguém que você gosta, alguém que você está conhecendo, mas do nada a pessoa mudou e você quer saber se você deve desistir. Traz a sua energia para cá, pensa na sua situação. Para você que pensou na sua situação, traz a sua energia para cá, se você deve desistir dessa pessoa. Deixa beber um copo de água. Pessoal, para você que escolheu a opção número 3, você é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas. Eu vejo que você quer um novo caminho, você quer mudar a sua vida, você quer começar do zero, você quer seguir a sua vida e para isso você precisa de uma nova pessoa, de um novo amor, ou seja, essa situação que você está querendo ir a essa pessoa e você quer saber se essa pessoa está no seu caminho e se você deve desistir dessa pessoa. Bom, aqui é falado para você o seguinte, essa pessoa que você gosta é uma pessoa que também tem interesse por você sim, e tem sim interesse de trazer uma mudança na sua vida, essa pessoa entende que vocês podem ter momentos felizes, mas é uma pessoa devagar também. Você não deve desistir dessa pessoa, porque você vai ter a vitória de ter essa pessoa, até porque vocês têm uma conexão de vidas passadas, vocês são parceiros ideais e vai vir uma nova oportunidade onde vocês podem sim ficar juntos e resolver qualquer tipo de problema que possam estar preparando vocês, tá? Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa aqui, ela está passando por um certo momento na vida dela onde ela está precisando mudar a situação da vida dela, a vida dela está muito parecida com a sua e vejo que isso vai ser o pivô para poder fazer vocês ficarem juntos e reconstruírem a vida juntos, por quê? Essa pessoa tem um trauma de alguma coisa relacionada ao relacionamento do passado, assim como você, e quer uma nova oportunidade de mudar a vida amorosa dela ou dele e vê em você a total possibilidade, por quê? A pessoa acredita que você tem um coração bom, que você é uma pessoa que tem os atributos que ela gosta e essa pessoa vai demonstrar por você mais sentimentos, mais vontade de estar juntos, essa pessoa estava um pouquinho ausente, um pouquinho indiferente, porque estava assim, passando por certos momentos, ruim, mas agora resolveu acordar para viver e você faz parte da vida dessa pessoa, essa pessoa quer que você participe, essa pessoa por medo de se viver, vai se vai escolher uma direção e vai seguir, eu vejo essa pessoa te surpreendendo de uma forma boa, benéfica, aonde vai demonstrar para você uma saudade, uma vontade de estar junto, essa pessoa vai demonstrar para você uma harmonia, você vai notar que essa pessoa vai se chegar mais a você, vai começar a te dar sinais que está afim de você de uma forma diferente de antes, essa pessoa aqui, ela tem total disposição para poder te ofergar uma estabilidade, para poder demonstrar para vocês que vocês podem viver momentos felizes, essa pessoa pode estar terminando com alguém para ficar com você, ou pode ter acabado de terminar, mas sim, essa pessoa e você vão ter momentos que você também quer de semanagem com essa pessoa, essa pessoa te ver como uma oportunidade de um novo amor, por isso que essa pessoa vai se jogar aos seus caminhos, esse ser humano aqui, quando pensa em você, pensa com muito desejo, pensa com muita vontade de estar junto, e tem também um tesão, uma vontade de ter um outro íntimo, não é só sexo, mas isso aí também faz total diferença, essa pessoa fica imaginando como seriam vocês novamente juntos, para quem já teve alguma cozinha junto com essa pessoa aí, no momento, para quem não tem, essa pessoa fica imaginando como será o momento de vocês, mas independente de qualquer situação, vem sucesso, vem uma plenitude, vem aí realmente o momento que vocês vão ter com essa pessoa aqui, aqui claramente não é para você desistir dessa pessoa, porque essa pessoa não vai desistir de você, e vai realmente se arriscar, aqui gente, tem total chance de ter um relacionamento sério, você e essa pessoa, tá? É o que a mãe e a mãe já mandam dizer para você do número 3, lembrando, não combinou com a sua energia, uma tiragem para várias pessoas, assista o montinho número 4, que também é para você que nunca teve nada sério com essa pessoa, tá bom? salve a espiritualidade, segunda palavra premiada, é champanhe, tá pessoal? Anote as 5, as 3 palavras premiadas e concorra, concorra não, e ganhe 5 respostas, tá bom? Para a primeira pessoa que me mandar o WhatsApp, a primeira pessoa que me mandar mensagem no WhatsApp com as 3 palavras, vai ganhar as 5 respostas. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que todos os decks são preparados antes de iniciar a nossa tiragem, por isso não perco horas aqui embaralhando. Tem que falar isso que os curiosos ficam observando, observando para falar alguma coisa. Está cheio de olhões aí, gente, está cheio de invejosos. Sempre tem, né? Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente. Opção 4 da Mãe Emanjá. Tem gente que não tem nada para falar, a gente procura alguma coisa para falar, entendeu? Aí eu mando comprar um gato para tomar conta da vida do gato, que tem sete vidas, né? Aí o pessoal acha que eu sou da Pavirada. Vamos lá. Opção 4, Mãe Emanjá. Já falei as duas palavras premiadas, vou falar mais uma. Para você que escolheu a opção 4, se você deve desistir dessa pessoa, é que diz que não. Espera mais um pouquinho que vai valer a pena. Essa pessoa vai ser sua, entendeu? A atração é muito forte, a química de você isso também é muito forte. Aqui já pede para você esperar um pouquinho. Você e essa pessoa vão ter o momento de você, essa pessoa gosta de você. Não fala, é uma pessoa que não tem muita experiência, né? é uma pessoa um pouco madura, mas ao invés que essa pessoa te vigia, fica querendo saber o que você está fazendo e logo você e essa pessoa vão ter momentos de você, essa pessoa quer ter sucesso com você, quer ter aquele momento gostoso, vem aí com mais estabilidade nessa situação de vocês, onde as coisas vão florescer. Você vai ter essa pessoa nos seus braços, logo, logo, vocês vão estar juntos. é uma pessoa mais jovem, age sem pensar às vezes, mas tem muito desejo e por agir sem pensar vai se jogar nos seus braços assim de uma hora para a outra, fazendo um convite para vocês saírem, para vocês conversarem, tá? E eu vejo que essa pessoa é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim não, tá? E tem muito desejo por você, mas muito desejo mesmo. Palavra premiada, gente, a última palavra premiada, cachaça, tá? Já falei as três. Se a pessoa te deseja muito, gosta de você e vai te sorpreender positivamente. É uma pessoa que está um pouco isolada ou isolada, mas vai fazer total diferença. Por quê? Pensa em você com desejo, está tomando coragem para te chamar para sair. Essa pessoa tem muita, tem muita vontade de te tocar, tem muita vontade de ter alguma coisa com você. E essa pessoa que tem uma paixão com você forte, vai deixar as coisas florescerem. É o menos a pessoa conversando com pessoas aí sobre você para saber como é que você está e tem gente ajudando ou pensando em ajudar vocês a ficarem juntos, tá? Mas de qualquer maneira eu vejo que isso logo vai acontecer inibitado que vocês saiam, que vocês se envolvam. Para quem você se envolveu, você vai se envolver de novo com essa pessoa. A espiritualidade traz essa mensagem para vocês. essa pessoa e você, vocês vão ter um momento de vocês íntimo logo, logo. E essa pessoa não quer só sexo com você não. Essa pessoa quer uma oportunidade de demonstrar que pode sentir e fazer feliz também. Ou seja, a opção 4 é para você não desistir dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários, esse comentário é muito importante. com isso você ajuda o canal. e se inscreva no canal. E aí e aí Tchau, tchau.